Em apenas quatro anos, as adoções de crianças e adolescentes feitas por casais homoafetivos, mais que dobraram no Brasil, é o que mostra um levantamento do Conselho Nacional de Justiça. E uma resolução que entrou em vigor esta semana pode ampliar ainda mais este número. A norma determina que tribunais e magistrados zelem pela igualdade de direitos e combatam qualquer forma de discriminação sobre a orientação sexual e identidade de gênero nos processos. Os dentistas Guilherme e André estão casados há três anos e meio. Desde o início do relacionamento, tinham planos de ter uma família. Em 2022, iniciaram um longo processo para realizar esse sonho. Lembrar de cada etapa ainda emociona. Começou o processo em abril de 2022, foi quando a gente preencheu os papéis. O curso a gente fez no meio do ano, então em 2022 a gente já estava com o curso concluído. Em agosto a gente fez as entrevistas no fórum, que era uma com uma assistente social e a outra com um psicólogo, que foi até setembro mais ou menos. Quando foi em dezembro, aí a gente teve o aval do juiz para poder entrar no processo. No site do Conselho Nacional de Justiça encontraram Gabriel, Lucas e Isabela. Os três irmãos estavam em um abrigo no Rio Grande do Sul. Durante o processo, falavam com os futuros pais de forma virtual. Todo dia eu pedia para ligar para eles. Assim. Luciana é advogada especializada em direito da família e acompanhou de perto as etapas da adoção dos filhos do casal. O que me emocionou bastante foi saber que os irmãos continuaram juntos, porque eles são muito apegados, eles continuaram juntos numa família que, como eu falei, tem muito amor para dar, né, e que teve uma possibilidade que provavelmente, principalmente em outros tempos, não teria, né. Nessa semana, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, aprovou uma resolução que busca combater qualquer tipo de discriminação em processo de adoção homoafetiva. Guilherme comemorou a norma, mas acredita que a conscientização precisa ir além. O preconceito, ele está implícito em comentários, ele está em olhares. Embora ele tenha dado espaço, ele tem que ser expandido para chegar até os lares. Essa realidade, embora esteja sendo imposta, acho que tem que ser muito trabalhada ainda para que seja uma realidade plena para casais homoafetivos. Rebeca Mendonça é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Segundo a magistrada, a resolução também serve como apoio e orientação em entidades de acolhimento. O que a resolução orienta? Justamente que as pessoas que trabalham nas instituições de acolhimento, para que elas sejam capacitadas para orientar tantas crianças quanto os adolescentes só para receber, para considerar a opção de serem adotadas por uma família ou por um casal homoafetivo ou por identidade que tem por transgênero. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que as adoções por casais homoafetivos mais do que dobraram entre 2019 e 2022. E o maior aumento está entre casais do sexo masculino. Este ano, até outubro, já foram 197 contra 166 em todo o ano passado. A adoção por casais homoafetivos não é apenas um ato legal, mas um testemunho de amor que supera qualquer preconceito. Que você se abasteça de amor, que você tenha muito amor durante todo o processo, porque você vai receber muito amor em troca a hora que seus filhos chegarem. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.